Forró! Swing maluco, a pegada é louca! Eita negócio burro! E a galera igualou! Vai! Essa galera do fã comete em vai Quando rebola agita a multidão Com o swing o povão é rio Chegou a hora, essa gente é Brasil Vem pra cá, sempre cabe mais um Ser meu fã, o número um Vem pra cá, sempre cabe mais um Ser meu fã, o número um Vem pra cá, sempre cabe mais um Ser meu fã, o número um Vem pra cá, sempre cabe mais um Ser meu fã, o número um Essa galera do fã comete em vai Quando rebola agita a multidão Com o swing o povão é rio Chegou a hora, essa gente é Brasil Vem pra cá, sempre cabe mais um Ser meu fã, o número um Vem pra cá, sempre cabe mais um Ser meu fã, o número um Vem pra cá, sempre cabe mais um Ser meu fã, o número um Vem pra cá, sempre cabe mais um Ser meu fã, o número um Vem pra cá, sempre cabe mais um